Bom, eu juntei mais algumas notícias que achei nas últimas duas semanas, desde que eu fiz a primeira versão dessas notícias para o canal, para a gente comentar rapidinho aqui. Dessa vez tem um pouco mais, então eu vou tentar passar um pouco mais rápido por elas. A primeira é, começando com uma coisa boa, uma mulher vai assumir a direção da Tate Modern, em uma das galerias, um dos museus mais importantes aqui de Londres, é a Frances Morris, ela vai começar na nova posição no fim do ano, quando o diretor atual sair. Eu não sei qual foi a última vez que uma mulher assumiu esse cargo na Tate, não fala aqui nessa reportagem, mas ainda assim é uma notícia muito legal. Ela trabalha na Tate desde 1987, ela é diretora, aqui é o Director of Collection International Art, e vai assumir a direção geral da Tate Modern, que além de já ser uma coisa mega importante, tem que lembrar que esse ano, agora, acho que por julho ou agosto, a Tate Modern vai abrir a sua ala nova, então vai ficar ainda maior, mais importante, mais exuberante. Então é um super cargo, uma notícia muito legal para as mulheres, que temos uma mulher na direção da Tate Modern. Bom, essa segunda notícia, a gente, a princípio, quando você vê, você acha que é uma piada, né? Não é possível, mas esse sapatinho de cristal que vocês estão vendo, é uma construção, tá? É um prédio que é para ser uma igreja. E piora, é para ser uma igreja para atrair mulheres, tá? Porque, obviamente, tudo que uma mulher gosta é um sapato de cristal de salto alto. Nossa, irresistível, preciso entrar nessa igreja, eu vou fazer parte dessa igreja. Enfim, foi realmente construída lá em Taiwan, é imensa. Aqui, ó, essa aqui é a foto já da obra pronta. E é uma igreja que é para, ainda mais estranho, é para as pessoas irem fazer fotos e casamentos e tal. Não vai ter serviço, assim, missa sempre. Mas foi pensada para atrair mulheres. É, chega... Não dá para saber se é ofensivo, se é para rir. Enfim, olha só. O pessoal está fazendo piada, né? Mas, poxa vida. A igreja... Está aí uma coisa que... Qualquer igreja não deveria pegar um exemplo, né? Achar que atrai mulheres fazendo uma igreja em formato de sapato de salto alto. Por favor, né? Poderia ser um pouco melhor. Eu fico pensando quem foi o arquiteto que topou fazer esse projeto. Enfim, pequena aí, uma pequena piada para a gente. Mais uma notícia legal. Aqui são 11 histórias de mulheres atletas, né? E como elas superaram aí o preconceito, o sexismo desse mundo. Porque todo mundo sabe, quando você é mulher e atleta, o que as pessoas te perguntam? Ai, mas você continua... Você vê nos jornais, por exemplo... Ah, é fulaninha, jogadora de vôlei e tal. É super agressiva em quadra, mas fora da quadra. Ela é delicada e adora maquiagem. Tipo, como se precisasse balancear, sabe? Como... Ah, tá. Então, tá. Ela usa sombra, blush, rímel. Ah, então tudo bem. Então, ela pode jogar vôlei e ser agressiva em quadra. E, por exemplo, até esse ano que a Serena... 2015, que a Serena Williams foi nomeada Sports Person of the Year, na Sports Illustrated, né? A capa da Sports Illustrated acabou sendo a Serena Williams seminua, assim, de costas ainda por cima, né? Ainda assim os caras conseguem ser sexistas. Mas aqui tem algumas histórias positivas de pessoas que superaram aí super obstáculos, como esse grupo de adolescentes em Bangladesh, surfistas. Olha só, uma boxeadora no Paquistão. Não são atletas mega famosas e que ganham aí muita grana. Nada contra as atletas famosas que ganham muita grana. Elas são maravilhosas. Mas imagina como é difícil pra essas mulheres aqui. Olha só. Ela é uma motociclista de motocross no Irã. Imagina como deve ser complicado, né? Superar aí o machismo num país como esse. Enfim, são histórias muito bacanas de atletas mulheres. E pra quem gosta de esporte, acho que vale muito a pena dar uma olhada nessa matéria. Vocês podem ver o link aqui no próprio vídeo mesmo. Esse artigo aqui no site The Pool, escrito pela Daisy Buchanan, trata sobre a maneira como a gente fala sobre assédio, né? Isso quando fala assédio, abuso. Que ela conta as próprias experiências dela e como é que sempre a vítima acaba se sentindo culpada, acaba sendo apontada como culpada. E aí todo mundo acaba esquecendo a pessoa que cometeu o crime, né? Geralmente o homem que cometeu o crime passa despercebido, enquanto quem vira o centro das atenções é a mulher que sofreu o abuso. E aqui ela dá uma estatística alarmante, né? Que aqui no Reino Unido, uma em cada 20 mulheres sofrem abuso sexual. Uma em 20. É muita gente. Ela mesma teve algumas experiências terríveis e fala aqui sobre como ela se sentiu culpada e como foi, assim, terrível depois relembrar tudo isso. Enfim, tá aqui no The Pool, que aliás, esse site tem um monte de outros artigos interessantes pra quem gosta de achar sites bacanas na internet. Vamos lá. Bom, o próximo, né, gente? Não é bem uma notícia, mas é aí um lamento, né? Vocês, todo mundo sabe que esse moço, esse rapaz, o Kim Kataguiri, nem vou comentar sobre ele muito, qual que é a proposta desse rapaz, ele foi contratado como o novo colunista da Folha, né? E foi muito falado isso, as pessoas, assim, abismadas com como a Folha pode contratar um cara como esse pra fazer parte do seu time de colunistas. E, ok, tá, independente do que, da sua posição política, se você tá vendo esse vídeo aqui, é porque você tem algum interesse sobre feminismo. Então, eu nem vou ler o que tá escrito aí, todo mundo pode ler, esse é um tweet que ele postou, foi em 2014 já, e não adianta falar, tá, que foi, ai, mas já faz tempo. Faz tempo, mas o cara provavelmente nunca pediu desculpas e, né, não se sente culpado e acha que foi simplesmente uma piada. E o triste é que esse rapaz tem apenas 19 anos, né, já tão novo e já falando merdas desse tipo aí. A gente imagina que ele vai, né, se tornar um misógino de primeira, assim, já não é, né? Não vamos mais dar muita atenção pra isso aqui e vamos passar pro próximo. Ah, isso aqui, vou só deixar, vou deixar essa imagem aqui só pra vocês. Um amigo meu, que até que me passou pelo Facebook, o João, ele falou, olha, esse é um site, e aí você fala, nossa, tem uma moça lendo alguma coisa na cama, né, sobre o que que é essa matéria. Bom, a matéria não tem nada a ver com a foto, olha só, a matéria é os 5 artigos mais lidos, então é um pequeno post aí sobre os posts mais lidos desse próprio site, né, pra dar linkagem interna, pra gerar cliques e tal. Mas o que que os caras colocaram pra chamar as pessoas pro site, pra lerem isso? É uma moça lendo um iPad na cama, tipo, uma foto totalmente nada a ver com a proposta da postagem. Se você começa a falar, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver, isso é só pra atrair clique, porque, né, prova de como mulher é retratada na mídia. É assim, sabe, apenas como um objeto. Vamos pro próximo. Ah, Amy Schumer. Amy Schumer é ótima, né? Ela participou aí de alguma premiação nos Estados Unidos, e ela tirou uma foto, aqui, ó, no Sunday Critics Choice Movie Awards. E aí, ela tirou foto com um menino chamado Johnson Murphy, de 17 anos. Ah, é uma tristeza quando você vê a idade desses moços, né, falando merda. E esse moço tem um blog sobre cinema, aí ele tirou uma foto com ela, pediu pra tirar uma foto com ela e postou no Twitter, ó, escrito assim, Spent the night with Amy Schumer. Certainly not the first guy to write that. Pra quem não entende, ele falou assim, ó, passei a noite com a Amy Schumer. Certo, certamente não sou o único, não sou o primeiro homem a escrever isso. Péssimo, né, péssimo. E aí, ela rebateu, né, porque ela é ótima. Aí ela rebateu. I get it. Because I'm a whore, glad I took a photo with you. Hi to your dad. Aí ela respondeu assim, tipo, quebrou as pernas do cara total. Ah, entendi, porque eu sou puta. Ah, tô feliz de ter tirado uma foto com você e diga oi pro seu pai. Porque aparentemente o pai e esse moço, lá na hora que tiraram foto, foram super agradáveis com ela. E aí, chega no Twitter, o cara posta com essa legenda aí ridícula, né. E aí, ele foi lá e pediu desculpas depois. Aí ela terminou a conversa, ela falou, ah, tá, tá ok. Só tô lembrando aqui que, como você e seu pai foram super gente fina lá quando a gente se encontrou. Então, foi um saco ler isso aí que você postou. Poxa, cara, isso não é piada, sabe? Não é uma piada. É totalmente infeliz. E isso que eu, como eu falei antes, o cara tem 17 anos e já, né, já tá pronto pra objetificar a mulher. E agora a última, gente, a última, olha, vamos terminar aí bem esse vídeo de notícias. Porque quem me passou esse link aqui foi a Renata, né. A Renata que faz os hangouts aqui comigo no Conexão Feminista. Bom, a Rê pedala, ela é ciclista e ela tava fazendo aí uma pesquisa sobre dicas de como viajar, né, no pedal, viajar em grupo. E aí, tudo muito bem, tudo muito bom. Tá aqui, tem várias dicas. Aí ela chegou lá no final. Só para mulheres. Hum, dicas só para mulheres. Vamos ler as dicas para as mulheres. Começa assim. Evite viajar no seu período menstrual. Além do possível estado de TPM, é o desconforto de não ter banheiro da disposição para sua higiene pessoal. As cicloviagens são longas, os lugares são mais erros. Portanto, fique atento ao seu calendário pessoal. Quando eu li isso, eu falei, ah, né, a gente já evoluiu. A gente não vive nos anos 50, né. Menstruação não é esse tabu, assim. A gente vive a nossa vida normalmente. A gente não fica em casa chorando o dia inteiro quando a gente tá menstruada. E a TPM é uma coisa biológica, mas não deixa ninguém histérico. E a gente não deixa de fazer nada por causa disso. Aliás, a maneira como a TPM é tratada na mídia, né, é péssimo, né. Porque todo mundo fala, ah, ele tá de TPM. E isso é muito ofensivo. Mas ok, aí você lê o primeiro e fala, ah, será que eu tô, né, tô na nóia? Ok, talvez não. Vamos lá, vamos passar pelos próximos. Vamos ver se ele usa alguns. Aí, ó, e chega num aqui, ó. Com relação às unhas, use esmalte claro, pois os vermelhos darão um aspecto ruim ao descascarem. Lembre-se que na cicloviagem nem sempre haverá tempo para cuidado com as unhas. Deixe as unhas paradas com esmalte claro e use protetor solar nas mãos também. Leve uma pequena lixa de unha em sua bagagem. Não há nada mais incômodo que em alascarem. Não dá para entender. O que tem a ver o vermelho descascar e ficar com um aspecto ruim? Qual o problema? O que é esse negócio que a gente tem que sempre estar com a unha linda, perfeita, e você tá viajando, fazendo uma grande bicicleta, você tem que pensar, ah, se a minha unha descascar vai ficar ridículo, aí é o fim da minha viagem. Minha nossa. Que horror. The horror, como falam por aqui, né? Super infeliz. Mas, 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 fica pior, gente. Olha lá. O último. Por falar em pernas, faça a depilação poucos dias antes da cicloviagem, para que elas estejam perfeitas até o final da aventura. Vocês entenderam, gente? Não pode ter perna peluda, porque Deus me livre. É o fim do mundo. Mulher mostrar a perna sem estar depilada. Por favor, né? É de chorar, né? Acho que isso é uma das coisas mais, uns conselhos de viagens mais inúteis que eu já li até hoje. Olha que eu trabalho em blog de viagem, nunca li esse tipo de coisa sexista e nojenta. Você tem que estar com a unha feita, com a perna depilada. O que mais? Não pode estar menstruada. O que que faltou, né? É ridículo isso. Conversa bem com as coisas que a gente tem falado no hangout, né? De produto de beleza, do jeito que a gente é retratado na mídia. Enfim. Quando a gente fala disso, as pessoas falam, ah, não, mas isso aí é exceção. Hoje em dia não tem, né? O feminismo tá conquistando muita coisa. Sim, tá conquistando muita coisa. Mas olha, isso é um link dessa semana. E olha isso, como é que esse negócio tá publicado, falando que eu preciso depilar minha perna pra viajar, porque não, né? Pra ficar com a perna perfeita. O que que é perna perfeita? Quem é isso? Quem definiu que perna perfeita é perna depilada? Vocês receberam esse memorando? Eu não recebi. E eu vou sair com a perna sem depilar. Vamos ver se causa. Por favor, né, gente? Então é isso. Essas são as notícias aí mais recentes. Os links, espero que vocês consigam pegar todos aqui no vídeo. Se você não conseguir, deixa um comentário aqui nesse vídeo no nosso canal no YouTube. E eu passo pra vocês. Lembrando que a gente tem todos os hangouts que a gente já gravou aqui no canal. E muitos outros por vir ainda. Então, voltem sempre e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.